Pra que fingir se não me ama mais? O nosso amor acaba por aqui Pra que fingir se a gente não tá mais certo O nosso amor de uma vez esfriou Não vejo mais o teu calor em minha cama Pra que viver se iludir no Achando que vai melhorar O nosso amor virou passado Você tá diferente Parece que me beija por obrigação Não vou ficar mais enganando o coração É pra viver assim Me deixe em meu canto só Eu prefiro ficar sozinha Por que fingir que te amo Se é pra viver assim Eu prefiro a solidão Tô vivendo o amor fingido Magoando o meu coração Se é pra viver assim Bateu a química Pra que fingir se a gente não tá mais certo O nosso amor Se uma vez esfriou Não vejo mais O teu calor em minha cama Pra que viver se iludir no Achando que vai melhorar O nosso amor virou passado Você tá diferente Parece que me beija por obrigação Não vou ficar mais enganando o coração Não vou ficar mais enganando o coração Se é pra viver assim Nem deixe em meu canto só Eu prefiro ficar sozinha Porque fingir que te amo Se é pra viver assim Eu prefiro a solidão Tô vivendo o amor fingido Magoando o meu coração Se é pra viver assim Me deixe em meu canto só Eu prefiro ficar sozinha Por que fingir que te amo Se é pra viver assim Eu prefiro a solidão Tô vivendo o amor fingido Magoando o meu coração Se é pra viver assim Eu prefiro a solidão Eu prefiro orientation Eu prefiro a solidão Eu prefiro a solidão A solidão Me deixe em meu canto só